Se você vai viajar, se você tem um evento e tá procurando aquela semi-joia perfeita, eu vou dar uma dica. Corre pra Santa Luísa. E esses temas que a gente separou hoje pra mostrar pra vocês, são temas assim, super à vontade. Remete à praia, férias, piscina. Então tem várias opções. O que é legal, porque às vezes a gente tem as conchas trabalhadas, né? Essa aqui é a concha fechada. Essa concha aberta, achei maravilhosa nesse tônus e degradê. E aí também tem ela trabalhada com pérola, tem as conchas também mais naturais, como eu disse, são semi-joias. Então você tem um ano de garantia em todas as peças e você pode ficar tranquila que você leva um produto de altíssima qualidade com preço super acessível. Aí tem várias opções. Temas também, né? Como as conchas, as pedras coloridas, o navy também muito em alta, né? Com as cores também que remetem ao tema. E aí se for mais glamour, a gente já vem aí pra pedraria, né? Pros brilhos e você tem várias opções pra festa. São brincos, colares, anéis, conjuntos maravilhosos. Inclusive eu tô com uma bandeja de anel aqui, eu ia colocar um, mas não consegui nem escolher qual deles, porque são maravilhosos. Gente, tem muitas opções, como eu disse, pra qualquer situação. Bolsas de praia pra quem vai viajar. Aquele kit ótimo que a gente adora, você pode presentear ou comprar pra deixar na bolsa, que tem hidratante, sabonete líquido, com a essência da loja, 39,90, precinho excelente. Bom, gente, boas festas, aproveite, façam suas compras e Santa Luísa tá aqui pra qualquer ocasião do seu dia a dia.